Fala pessoal, vamos aqui com mais uma dica do nosso projeto Bisu da Hora. Hoje iremos falar do artigo 51 do nosso Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, principalmente voltado para o concurso da PNCE. Também o estatuto é cobrado no concurso do Corpo de Bombeiros Militar também. Tá certo? Pessoal, muita gente vem nos pedindo para a gente fazer vídeos relacionados aos artigos onde as pessoas, os alunos, eles sentem mais dificuldades. Então hoje a gente vai estar falando aí do nosso artigo 51, que fala da Justiça Militar, e hoje eu irei destrinchar de uma maneira que vocês realmente vão estar aprendendo aí. Ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira perguntinha básica. Onde serão processados e julgados os militares estaduais quando eles cometem crimes militares? Pessoal, de acordo com o nosso artigo 51, ele vai falar o seguinte. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Só que essa Justiça Militar é dividida em duas instâncias. Nós temos a primeira instância aqui, exercitada pelo Juiz de Direito e pelo Conselho de Justiça. São dois. A segunda instância é formada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Tá bom? Enquanto não for criado um Tribunal de Justiça Militar do Estado. Ok? Lá no seu parágrafo primeiro ele fala o seguinte. Compete ao Juiz de Direito do Juiz Militar processar e julgar singularmente, grifo essa parte aqui, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Então são dois. Juiz de Direito do Juiz Militar, ele vai processar e julgar singularmente o quê? Crime Militar cometido contra civil e as ações judiciais contra os atos disciplinares. Já o Conselho de Justiça, no âmbito da primeira instância, ele fica com os demais crimes militares. É o que ele coloca aqui, no finalzinho do parágrafo. No parágrafo segundo ele fala o seguinte. O disposto no CAPT, o que seria o CAPT, o professor? O CAPT é justamente aqui, o artigo 51, que é o nosso CAPT do artigo. Ele fala o seguinte. Não se aplica aos casos de competência do júri. Professor, quais seriam esses casos de competência do júri? Pessoal, os casos de competência do tribunal do júri são os crimes dolosos, crimes dolosos contra a vida. Homicídio, por exemplo, quando é praticado, quando a vítima for civil. Nesse caso, não fica com a competência relacionada à questão da Justiça Militar do Estado. Vai para onde, professor? Não vai se aplicar a esses casos aqui. Conselho de Justiça, por exemplo, vai para o tribunal do júri. Crimes dolosos contra a vida, por exemplo, que é uma competência do júri, fica com o tribunal do júri. Então, se o militar cometeu um crime de homicídio, e essa vítima for civil, como o crime de homicídio é um crime doloso contra a vida, a competência é do tribunal do júri. E o parágrafo segundo é claro. O disposto no CAPT, que é justamente o artigo 51, não se aplica aos casos de competência do júri. Agora, pessoal, nós acabamos de ler a lei. Eu vou destrinchar de uma maneira bem mais fácil, tá certo? Vem comigo aqui, ó. O artigo 51. Ele vai falar da Justiça Militar, tá bom? A Justiça Militar, pessoal, nós aprendemos que nós temos a primeira instância, e nós vamos ter a segunda instância, tá certo? Ela é dividida em duas instâncias. A primeira instância, ela é formada pelo juiz da Direito do Juiz Militar e pelo Conselho de Justiça, tá certo? Ó, o juiz da Direito do Juiz Militar, logicamente, ele vai julgar singularmente quem? Singularmente, ou seja, é uma decisão única. É uma decisão de um juiz. Crimes Militares Cometidos Contra Civis. Então, vamos lá. Justiça Militar, primeira instância e segunda instância. A primeira instância, ela é formada pelo juiz da Direito do Juiz Militar, onde ele vai julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, com exceção que eu falei pra vocês dos crimes dolosos contra a vida quando a vítima é um civil, que fica a cargo do Tribunal do Júri, tá bom? E também, ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, presta atenção nessa nossa distribuição. Eu coloquei a fotinha aqui de um juiz, ó, pra facilitar o teu entendimento. Juiz, singularmente, vai julgar crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Pessoal, o Conselho de Justiça vai ficar com o quê? Vai ficar com os demais crimes militares que sobraram, né? Ou seja, todos aqueles crimes militares cometidos contra civis, o que não foi isso, fica aí com os demais crimes, no caso, com o Conselho de Justiça. O Conselho de Justiça, né, na verdade é um Conselho, são pessoas, diferentemente só de um juiz de direito, um juiz militar. Só que essa presidência do Conselho, o pessoal de Justiça, quem é presidente do Conselho é um juiz também de direito, ó. Observe que eu coloquei mais ou menos uma foto, um militar sendo julgado, ó, no Conselho de Justiça. Observe que nós temos um juiz de direito, bem aqui, né, e tem os outros juízes militares. Então, essa é a ideia, tá bom? Se atentem só o que está na lei. Então, vamos lá, pessoal. Então, não esqueçam, a segunda instância, ela é formada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado, ou seja, o famoso o quê? O TJ, tá certo? Nosso Tribunal de Justiça, o Clóvis B. Vilaco, aqui no Ceará. Então, pessoal, a Justiça Militar, ela vai, os crimes militares definidos em lei, ela vai se processar e julgar os militares, quando eles cometem crimes militares definidos em lei. Essa Justiça, mais uma vez, ela é dividida em primeira instância e segunda instância. A primeira instância é formada pelo juiz da direito do juiz militar e pelo Conselho de Justiça, onde o juiz da direito vai julgar singularmente quem? Os crimes militares cometidos contra civis, ações judiciais contra atos disciplinares militares. Olha que interessante. E os demais crimes militares ficam com quem? Com o Conselho de Justiça. Olha como eu coloquei aqui pra vocês, ó. Fica com o Conselho de Justiça. Professor, e a segunda instância é formada por quem? A segunda instância, pessoal, ela é formada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado. Cuidado que as questões gostam de trocar essa segunda instância por STM, que é o Superior Tribunal Militar. Não. A nossa segunda instância, no artigo 51, é o Tribunal de Justiça Militar do Estado, onde, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Tá certo? Então, pessoal, não esqueçam desse esquema aqui, que é um esquema muito bom pra você aprender o artigo 51. Ok? Como eu bem coloquei pra vocês, esse capítulo 51 não se aplica quando, né, aos casos de competência do Tribunal do Júri, quando a vítima for civil. Porque aí vai ficar a carga do Tribunal do Júri, tá bom? E não aí nos moldes do artigo 51. Eu coloquei uma questão que caiu na última prova de 2016, pra PMCE, pra vocês analisarem como é que cai. Um soldado militar estadual que cometer crime, definido em lei, como crime militar, será processado e julgado, em primeira instância, pela Justiça Militar do Estado. Realmente, a Justiça Militar do Estado. Tá bom? Em primeira instância. E em segunda instância, pelo STM. Olha o erro aqui, ó. Ele falou que a segunda instância era formada pelo STM. Nós sabemos que a segunda instância é formada por quem, pessoal? Tribunal. Vamos lá. Tribunal. T. Justiça. Tribunal de Justiça. Beleza? O famoso TJ. Tribunal de Justiça. Tá certo? Tribunal de Justiça. E não o STM. Tá certo? Então, não esqueçam desse bizu aqui, pra vocês, que essa questão é certa de prova. Então, nesse caso aqui, a nossa questão está errada. Beleza, pessoal? Valeu. E até a próxima dica do nosso projeto Bizu da Opa. Curta e compartilhe os nossos vídeos, pessoal. Tchau. 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 Tchau.